Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre a engrenagem da unidade de bombeio rotaflex e sim, esse poço está equipado para produzir através do bombeio mecânico através do método de elevação artificial bombeio mecânico e aqui temos o modelo de bombeio mecânico rotaflex e eu vou mostrar onde fica a caixa de engrenagem dessa unidade de bombeio porque as unidades de bombeio convencionais, você vê ali o sistema da caixa de engrenagem bem no centro da unidade de bombeio, nesse sistema é diferente a caixa de engrenagem se encontra aqui na parte de trás da estrutura eu vou tirar essa parte aqui para que possamos ver por dentro da engrenagem você vê o sistema do trabalho da engrenagem que é muito parecido com o sistema do bombeio mecânico convencional você vê aqui o motor elétrico passando a rotação para essa biela através das correias que passa a rotação para esse eixo aqui que transforma essa velocidade em rotação em torque para esse outro eixo que leva essa rotação para a parte de dentro da estrutura que você pode observar aqui então você pode ver aqui o sistema, a corrente aqui do sistema do bombeio mecânico rotaflex deixa eu tirar aqui também a parte da frente você pode observar aqui ó a parte de cima aqui são os pesos do sistema do balanceio com o bombeio mecânico trabalhando ali com as hastes com o peso do fluido junto com o sistema aqui da superfície para balancear e aí o motor não trabalhar de forma desorganizada quando estiver bombeando o petróleo para a superfície então é aí que fica o sistema da unidade da caixa de engrenagem da nossa unidade de bombeio rotaflex você pode observar aqui ó na parte de trás deixa eu trazer todas as partes aqui da nossa unidade de bombeio então pessoal aqui eu vou finalizar o nosso vídeo e como sempre o que você tiver para adicionar de informações coloque aqui nos comentários coloque também o que você achou desse vídeo e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos um abraço e até o próximo vídeo e aí